É rapaziada, mais um dia, mais um vídeo desse nosso projetinho, coisa mais lindinha do mundo. Então, começando mais um vídeo aqui no Galvão do Garcia. Rapaziada, hoje, vamos bem cedo, são 6 da manhã. Eu tô indo lá no Shunk a Parabarro pra gente finalizar a montagem da nossa interna, tá? Já te peço desculpas encarecidamente. Ai, mas você tá enrolado pra montar a interna. Não estamos, rapaziada. Tudo demora. O que a gente vai fazer, gasta mais ou menos um dia, tá ligado? Então, mano, agora sim, a gente vai poder pelo menos acabar de montar o que tá faltando ali. Que é a cama, o banco e o carpeiro no chão, que ele já chegou. A gente não tinha montado ainda tudo por dentro, porque o carpeiro tava na encomenda e tava pra chegar. Mas agora já tá tudo na mão e já vamos fazer a montagem. Você que chegou agora no canal e não me conhece, sou o Bruno Garcia. A gente fez uma série de vídeos reformando esse caminhão. Então acompanha aí, mano, que tem bastante playlist aí de todos os caminhões. Tanto do 112, quanto do 43, quanto outros caminhões que eu sempre gravo. E é isso daí, fechou? Já vai deixar o seu like, o seu comentário. Me segue também lá no meu Instagram, que é Bruno Garcia e tudo que vão ter. E me segue lá no Instagram da minha empresa, que é TR Garcia. Fechou? Combinado? É nóis. Vamos lá pro chão. Vou passar ali no posto pra acordar o sabão. O sabão tá dormindo ali no posto de cima. Eu não tô ficando ali no posto junto com o sabão, né? Ficando no seu caminhão, porque meu caminhão tava sem cama. Então eu tô ficando lá na casa do Guilherme, lá da Rodoara. Mas nas próximas viagens, né? A gente volta a ficar no caminhão. Fechou, rapaziada? Tudo que tava tudo desmanchado, eu não conseguia ficar ali. Bora que bora. Tamo aqui na Rodoara logo cedo. Nossa empresa onde a gente faz nossas loucuras. Quem precisar reformar a carreta, vender, comprar, pode procurar os meninos aqui, ó. Pátio dele, o Zegante. Tem bastante carreta pra venda, reforma. Eles fazem de tudo. Eles que fizeram essas belezinhas aqui pra mim, ó. Né? Topzera demais, minha filhota. E aí? Eu sou apaixonadinho essa carreta, rapaziada. Esse conjuntinho ficou fofinho demais. Beleza? Então é isso daí. Eu acho que eu vou gravar dois vídeos hoje pra estar nessa montagem. Até finalizar tudo. E no fim do dia eu vou pra Londrina. Teremos novidades nos próximos vídeos aí. Vocês já vão saber. Beleza? É nóis. Tô fazendo o ar aqui porque, mano, eu vou ter que dar um talento na parte de ar do caminhão. Pegou a bandeira do Paião Novo que não tá muito boa. Aí antes de eu viajar, eu vou deixar o caminhão lá no Pelo Scania. O cara que montou o nosso motor. Pra ele poder ver pra mim qual a bandeira é essa aí que não tá passando no ar direito. O caminhão demora muito pra fazer ar, tá ligado? Demora muito mesmo. Enquanto eu vou lá pra Londrina, ele resolve isso daí pra gente. O patã está na montagem. Tem bastante vídeo pra eu poder gravar ainda. É nóis. Vou esperar o Mercedão fazer ar aqui porque vai demorar um pouco. Aú, diretão pra ar. Vambora. Baixo de bicho. O Corinto é só por dali agora. Ah, e preciso arrumar também a capinha do meio do volante. Meu amigo Gendão tá indo ver pra mim. Nas próximas semanas aí eu já monto também. Vou ligar o somzinho. Vou ter que desligar a câmera porque não pode botar sol no vídeo, cara. Infelizmente. Vamos acordar o sabão? Vamos acordar o sabão assim, ó. Vamos trabalhar, Pia Meio? Ele botou a cara na janela. Vamos trabalhar, Pia Meio? Vamos embora. Isso é de verdade, rapaziada. Isso é de verdade. Ficou comigo na virada do ano aí. Nós tudo dentro dos caminhão aí. Isso é de verdade. Esse moleque aí não tem pra bater. Esse cara é foda. Humildade. Só quem conhece sabe, tá ligado? O moleque é simples e batalha pra caramba. O povo pensa que ele não trabalha, velho. O moleque trabalha lá na janela com o pai dele pra caramba. Só quem conhece da história dele sabe. É aquela coisa. Nós é a discord, né? Então nós não... Nós não vai conseguir agradar todo mundo. Não adianta. Mas tá bom. É a dupla da discord, né? Toda beleza. Deixa o povo falar. Isso aí pode enganar. Vamos, sabão! Trabalhar, vi. Só pra sacanear o bicho. Vamos embora! Meu PX não tá funcionando, rapaziada. Não tá 100%. Comandado a 1 grau. Aí dá pra conversar no PX. Tá mãozinha vindo na retaguarda ali, ó. Vamos ver se ele pôde a nós aqui. Pôde a nós! Eeeh, saboneteira! Eeeh! Olha os espíritos! Tamo de volta, pia velho! Bora! Vamos embora! Ae! Sensações! Imprevisíveis é o nome! Ha! Vamos dar pra não tomar ele! Vai, Cleo! Passa aí, ó! Vamos embora! Busca do Shrek! Uma viajada longa aí, ó! Vamos embora! Olha agora esse coisa que é foda! Uhuuu! Vamos embora! Acabamos de chegar aqui no Shrek! Sonzeira tocando! O sabão passou pretinho no cargo! O sabão passou pretinho no cargo! Não, vai chover! O sabão passando pretinho no meu caminhão, cara! Não, tem que registrar esse momento! Botar uma moeda aqui, sabão! Agora eu dou valor a chumaça, hein? Pô, mas tem que passar no período de dentro também, né? Mas passar dois de prende dinheiro eu não vou contratar não! Dá muito meia roda! Olha o descrito! Passa buzinando! Mudar de música! Ó, dá pra mudar daqui, cara! Ó, no período de dentro, cara! A poeira! Não, pô, já tô brincando! Aqui vai encher de poeira, tá ligado? O pátio aqui tem as pedrinhas, tá ligado? Levanta um pouco! Agora vamos esperar os meninos chegarem aí pra nós começar a montagem do interior aí! Fechou? Seja o videozão aí, vai ser dividido em duas partes! Parte 1 e parte 2! Cheguei bem cedo pra garantir o box aqui, ó! Senão lota os caminhões, filho! Daqui a pouco você vai ver! Tem caminhão até em cima das árvores! Por que você já chega rindo, cara? Ah, porque eu apelidei o nosso amigo ali! Um objetivo meio indecente! É o Bunda Gorda, cara! O apelidinho Bunda Gorda! É o Bunda Gorda! É o Perguntinha! Qual é a pergunta de hoje, ó! Eu vou enrolar, mas ele ia lá enrolar de novo! É! Bom dia, Fabrício! Bom dia, meu querido! Tudo certo? Bom ou não? Bom! Ó, quem quiser almoçar aí, ó! Fabi Lanche! Só encostar aqui, ó! Recomendado, né, Ziz? Não sei se não vai requentar a comida hoje! Requentar a comida, né? Matou os gatos vizinho ali, ó! Matei três gatos! Hoje vai pra na panela! Tá brincando! Matamos não, os caras já levem pro coração! É o Bunda Gordo e o Bunda Gordinha aí! Ladinho! Os ladinho! Os ladinho! Ai, meu Deus do céu! Só vai dar risada! Olha, ficou vermelho igual um pimentão, bicho! E aí, logo cedo esses caras são foda, cara! Ô, Lorena, você chegou cedo hoje, hein, cara? Olha, cara, chegou cedo, já é nove horas! Já montou o carpe? Ah, não deu nem tempo de eu vir ver, rapaziada! Olha aí! Eu fui tomar um cafezinho! Nossa, que bonito, Lorena! Foda a bonitinho que eu vou passar! Show de bola! Aí, rapaziada! Eu vou lá no curatório! Aonde? Tem pedaço que faltou! Ali? É! Ah, beleza! Então ele falou que aqui vai um corinho! Olha que bonito o tapetão, velho! Agora ficou luxo, hein! Quem for andar no meu caminhão, por favor, entrar apenas de meia! Aí, ó! Ô, que é vizinho, né? Hã? Agora sim! Só cuidar agora, né? Tem que separar? Cara, eu gosto de carpê, cara! É? É gostoso de pisar com o carpê, tá ligado? Eu acho massa! Chapeuzinho da bruxa ali! Ah, vai ser rápido pra montar sabão! Pensei que ele devia demorar mais! É, já tá tudo no meu lugar, né? O que você achou da encarada? O sabão vai ter que sair agora, então a gente não vai ver ela finalizada! Mas depois eu vou fazer um vídeo de montar a lanqueira pra vocês! Rapaz, eu amo! É, eu quero imaginar! Opa, vai ficar muito louco, rapaziada! Olha isso, mano! Os gols ali estão só por ali! Esse é o acabamento da porta, Lorena? Estou original, velho! Mandou pintar, tudo certinho? A borracha vai por cima? É, por isso eu não vou botar, porque a borracha vai por baixo também! Eles não botaram antes! Ah, depois lá na autodísel eles tiram e passam ela! Pode pôr só pra nós finalizar o vídeo! Daí, rapaziada, a borracha eles vão botar lá na autodísel, que aqui vai uma borracha de acabamento, tá ligado? Mais uma por dentro! Aí eles vão acertar essa aqui, que tá descolando, e vão colar a outra por dentro! Mas daí ele falou, não, traz aqui, que daí eu vou dar mais uma linhadinha nas portas! Os forros de porta já estão prontos, né? Os acabamentos aqui, eu digo! É só colar também e já era! Deixa eu filmar o outro aqui! Ah, o Rafa tá aqui também, ó! Olha agora ali, tá ligadão! Tá fazendo banco, se eu não me engano! O Vivecão aí, ó! Vendo aquele talento, a frente tá na baixa também, ó! Tá dando valor aí! Vou filmar aqui, ó! Olha aí, acabamentinho que vai na porta, depois vai botar a borracha! Nosso chapéu da bruxa, só inverter! Agora é montar os dois bancos, a gaminha e a máquina, a boneca! Aí, vai subir! Ah, tira a minha bolsa com o notebook ali, nego! Tá no meio do caminho ali! Aí! E esse quebra-sol aí, que tá sobrando esse aí? Esse aí, eu botei um novo aqui, ó! Ah, tá! Então pode tirar esse aí também, esse aí não vai usar! Esse é o outro pega-mão, né? Que tem que montar! Fechou! Esse é aquele que foi invertido o lado, né? É! Aí, rapaziada! Olha, eu tô malu, né? Tiraram o tênizinho, né? Vai! Cama posicionada, agora é só para afusar o suporte! E essa peça aqui, Loreto? Isso aí é do outro painel? Não! Não, não! Achei a formiga que achou duas! Ah! E agora, vou levar ali! Ah, verdade! Isso aqui é... É, dá para usar no outro, se faltar alguma peça! Deixa aí! Quero ver só para cuidar agora! O quadrado é manter! Difícil é manter, né? Fazer é fácil, difícil é manter! Aí, ó! Tudo suportinho, bonitinho! Rapaziada, a cama montada! Já apertaram os parafusos! Aqui depois a gente vai levantar, né? Tipo assim, ó! Vai andar sempre assim, quando estiver andando normal, né? A hora que vai dormir, abaixa o banco e abaixa a cama! Agora ele vai medir certinho onde vai ser os bancos, para fazer a furação e a fixação! Certo? Aí, quando quiser baixar, ó! Você volta ela toda, ela estrala e desce, ó! Aí! Baixou! Bacana, né? E ficou uma caminha boa para dormir ainda, ó! Dorme sempre com os pés para lá e a cabeça para o lado de cá, tá ligado? Muito bom! A altura ficou da mesma altura original! Não ficou mais alta nem mais baixa, ficou da altura original! O som ficou bem acabadinho! Tem os maleirinhos que dá para guardar algumas coisinhas aqui! Lá está o módulo com inversor, né? Maleiro na parte de cima para guardar a coberta, roupa, travesseiro... Muito bom! Aí, a limpeza ficará para um próximo vídeo aí! Assim que finalizar tudo o caminhão, a gente limpa a parte interna, porque senão não vai adiantar! A gente vai botar a mão, vai acabar sujando e não vai ficar legal, né? Mas, ó, está tomando forma, hein? O brabo tem nome e sobrenome agora! Aí, essa daqui vai ser mais ou menos a posição do trilho do banco, né? O banco, ele é parafusado no chão, mas ele ainda tem o trilho, então se você quiser puxar para frente e para trás, você consegue fazer a regulagem, tudo certinho! E aquele banco ali, essa mangueirinha aqui, ó, é do ar que vai no banco! Para quem não sabe, né? Muita gente não sabe! O banco do motorista, ele tem suspensão a ar, para você regular a altura, e esse também enche umas bexigas nas costas, tá ligado? Para você posicionar da forma que você preferir, tá ligado? Da forma que você mais gostar! Assim que eles montarem tudo certinho, eu mostro para vocês o funcionamento do banco, para vocês verem que bacana que é! Então, essa mangueirinha que está solta aqui é do ar do banco, tá? Show de bola! E o do carona não tem ar, ele é fixo no chão e já era! Vai ficar bem baixinho, mas, né? Não é todo dia que vai andar a gente aqui do banco do carona, então vai ter os dois banquinhos aí! Então, quando eu quiser fazer um vídeo com algum amigo meu, levar alguém para viajar, é muito desconfortável a pessoa ter que ficar sentado só na cama! Os caminhões que meu pai trabalhou, 80% todos eram só a cama, como meu pai viajava bastante, então... Isso aqui é chamado de cama gaúcha, né? Lá na minha terra a gente chama de cama gaúcha! Ela fica só a cama, tira o banco e faz a cama grande! Para quem viaja sozinho é ótimo, para você dormir tem mais espaço! O VM que eu trabalhava lá na GL era a cama gaúcha! Mas, para você, quando você quer levar alguém para viajar com você de carona, é muito desconfortável você tirar uma das coisas, tira a hora! É muito ruim! A pessoa que vai sentada aqui do lado de cá sofre bastante! Então, meu, estou ficando por deixar os dois banquinhos! Novamente! Lorena fez mais um acabamentinho ali de couro, que vai atrás ali para não ficar esse tapete preto, né? O tapete foi feito só de forração! Deixa eu esticar aqui para você, Lana! Inverte aí, ó! Mais um pedacinho do couro! Você vai por baixo, né? Por baixo de cima! Por baixo de tudo, ó! Depois trava bem certinho! Aí, rapaziada! Dá para puxar mais para o lado de lá! Ah! Está até sobrando, né? Ah, entendi! Aí, ó! Aí, isso aqui vem por cima, tá ligado? Tudo caramelo, meu Deus do céu! Nossa senhora! Então, é isso daí! Por isso que eu estou voltando no banco do carona para poder andar mais tanto! Deixa eu deixar o ano trabalhar ali! Só olhando! Estou atrapalhando os homens para trabalhar ali, ó! Top dos top! Desumano! Vai ficar 2x9, né? Igual o nosso amigo Gil fala, vai ficar 2x9! 2x9 na baga! Aí, ó! O Rolido é um cara meio tímido! Ele não gosta de aparecer muito na filmagem, mas ele é um cara bom de servir! Ah! Ele já está onhando! Vai colar para nós aí o acabamento? Você está meio de poucas palavras, Rolido! Puta quanta senhora! Abra o seu coração! Brincadeira à parte, rapaziada! O Rolido é um dos caras aí que bolou as costuras dos bancos! Que faz os trampos nos bancos aí! Aí vai colar o acabamento em caramelo! Colinha! Antes ele veio aqui e mediu certinho para fazer o recorte, o amassamento! Para ficar 2x9! Hoje acaba, né, Rolido? Nossa novela de 4 meses acaba hoje, hein? Vai chover, né, cara? Tem que trazer os rojão 12 tiros para nós sortar para cima aí, filho! Vai jogar no meu pé, louco! Nossa! Aí que legal que fica, rapaziada! Isso aí é couro também, né, Rolido? Não é... Como é o nome do outro negócio? Nossa, é couro e corvinho, né? É, é corvinho e sintético. Esse é couro mesmo, o mesmo tecido do banco. Nossa, que massa! 2x9, né? Coladinho, certinho. Aí quando você abrir a porta, ela vai falar, caramba! Ah, depois tem que botar o acabamentinho aqui, né? É, daí é o Lorena. Ah, Lorena. Tem ali, daí. É, deve ser, né? Tem novinho ali. Tudo é o Lorena, cara! Tudo é o Lorena! Quando aconteceu alguma coisa errada, foi o Lorena. O Raul Seixo. Ele tá fazendo acabamentinho ali, rapaziada. Pra ficar escondido debaixo da caixa. O Lorena é o cara, né, velho? O Lorena é o cara! O Raul tá mexendo também, gente. Opa! Tudo certo! Tudo certo, nada resolvido. Boa! Aí, ó. Aí medir agora certinho. Medir mais ou menos onde vai ser travado o banco. Vai ser com foca por baixo? Travante. Aí, rapaziada. Aí vai ter o trilhozinho, ó. Quando você quiser puxar pra frente, você levanta aqui e ele corre, tá ligado? Bem travadinho. Cara, lindo demais. E o Ronildo tá colando o lado de lá. Ó, que bacana o acabamento. Aí ele vai botar depois a travinha aqui da porta. Tá faltando, tá ligado? Aí. O outro banco também. Já vai subir pra posição. A gente vai medir pra depois furar. Aqui ele já passou a cola. Aqui também vai o acabamentinho da trava, pra travar a porta. Rapaz, que luxo, hein, cara? Vou dar uma filmadinha. Olha aí, rapaziada. Que top, velho. Primeira vez que eu tô vendo, rapaziada, no vídeo, assim. Nossa, que coisa desumana. Gente, que eu sempre saí. Depois vai montar o chapéu da bruxa aqui certinho. Inverter ele. Ficou desumano, cara. Que que foi isso aqui? Vai, cola o negócio. Só atrapalhando, né? Aí, ó. Desumano. Tão empurrando. Tão dividindo espaço, hein, cara? Aquele de lá? Mas baixar muito, acho que fica ruim, né? Deixa eu sentar lá pra não ir medir, rapaziada. Que é o seguinte, o banco de lá não tem a suspensão ar. Então, tipo, não pode andar muito baixão. Senão, quem for andar aqui, não vai gostar, tá ligado? Eu acho que a altura que tá aqui tá boa. Ah, não. Essa altura aqui tá boa, né? Mas aí... É, esse aí nunca anda no talo, né? E outra, pra quem andar aqui se baixar mais, vai ficar horrível, cara. Eu acho que assim fica bom. Ó, dá pra pessoa andar tipo de boa, tá ligado? Fazendo, ó. Põe com filé. Dá pro cara andar suave. Ele tá falando em tirar essa caixinha aqui pra ele baixar mais. Mas eu acho que não é muito bom, não, mano. Vai ficar muito baixo, cara. Ah, não. Um gaizinho, ele sempre anda. Pra ele dar uma amortecida, tá ligado? Senão, você não aguenta. Recaça a coluna. Esse fica o aparelhinho por fora, né? Esse fica reto. Assim, ele já dá só a diferença da outra. Ah, você disse que pra ficar os dois igual, né? É uma estética, tá ligado? Não, mas é um pouco, né? Ah, por mim, eu acho que pode deixar. Ah, vamos deixar assim. Se eu ver que não fica bom, depois muda. Dá pra mudar depois, né? Daí ele muda só aqui embaixo, tá ligado, rapaziada? Então, deixa, por enquanto deixa assim, eu uso. Você vê que não ficou muito bom. Ele quer dizer... Ele fica bem parelho, né? É que esse aqui, tipo, ele fica mais altinho. Aquele lá, como ele tem a suspensão ar, tá vendo que ele tem a bexiga? Uma sanfoninha embaixo. Então, ele ergue. Mas vamos deixar eles assim, ó. Pra quem for andar no carona, não fica desconfortável. E outra, entrou, dá pra guardar aqui o calçado, ó. Tem espaço. Deixa eu ver de fora como é que fica, Lorela. Vamos ver. É, um fica mais altinho que o outro. Não, mas não tem importância, não. Mas, é, parece que ele tá torto pra lá, né? É, tá caído pra lá. Não mexe só na linha. Não, mas a porção é essa. A porção é essa que mostrou o plano. Ah, é bacana. É aí? Mas eu, ah, não, eu acho... Ah, ele tem o trilho, né? Ah, não, beleza. Pra trás ali é o máximo que dá pra ficar da cama, né? Show de bola, rapaziada. Tem que puxar pra frente, muda aqui. Quando vai dormir, depois eu deixei ele travar o banco. Aí eu mostro como é que funciona a cama na prática. Tá bom? Ó, o Rolido já colou lá também. Tá colocando lá o... Tá abriu o vidro. Aí. É isso. Agora vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.